Boa noite, companheiros. Pessoal, hoje eu vou falar da droga K2, K9 ou Spice. Neste vídeo eu explicarei a vocês quais são as substâncias existentes nesta droga. É uma mistura de ervas e várias substâncias químicas. Falarei também dos seus efeitos. Portanto, peço a você que fique até o final deste vídeo para você compreender melhor o que é a droga zumbi. Se você gostar deste vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe ele para que chegue até mais pessoas. É muito importante divulgarmos estas informações. A droga Spice, também conhecida como maconha sintética ou THC sintético. Mas isto é um grande erro. Ela não pode ser chamada de maconha sintética, apesar de ser uma mistura de canabinoides sintéticos. Pelo seguinte motivo, em sua composição não tem THC ou CBD sintéticos e nem mesmo fitocannabinoides sintéticos. São canabinoides sintéticos, moléculas de drogas projetadas que se ligam aos receptores canabinoides CB1 e CB2 da mesma forma que o THC e o CBD se ligam. Por esta forma, este comportamento em comum com o THC e o CBD, que ela está sendo chamada de maconha sintética. Vou falar para vocês quais canabinoides sintéticos estão presentes na mistura de ervas que são vendidas no Spice. Existe um modelo de canabinoide benzoilindol, conhecido como AM694. Outro modelo, ciclohexilfenol, que é o CP47.497. Também um modelo de canabinoide naftoilindol, JWH018. E também o modelo fenilacetilindol, JWH203, entre outros. Só que esta droga, além dos canabinoides sintéticos, estão sendo encontrados outros compostos. Substâncias psicoativas, como a wild daga, que é o princípio ativo leonurina. E também a erva Indian warrior, que é a pediculares densiflora. E além dessas substâncias psicoativas, estão sendo encontrados no Spice opióides sintéticos. Foi encontrado desmetiltramadol e também mitragenina. É por isto que estão acontecendo várias mortes. São misturas de vários compostos químicos altamente letais. Então é importante sabermos que Spice, K2, K4 ou K9, uma mistura de canabinoides sintéticos, de substâncias psicoativas, de opióides sintéticos e até mesmo nicotina está sendo encontrada nesta droga, para viciar ainda mais os usuários. E os seus efeitos são alucinações, paranoia, convulsões, infarto, AVC e morte. Então, fiquem atentos com esta droga que já está presente na Cracolândia Paulistana e tem matado pessoas por todo o mundo. Valeu, tamo junto!